Gosto muito de cantar Onde quer que os restos estamos Se eu em algum ponto me errar Os mestres me ensinarão Da aldeia nova, seu vento De guias, Santa Luzia Da aldeia nova, seu vento De guias, Santa Luzia De briches, consulação De serpa, Santa Maria De briches, consulação De serpa, Santa Maria Eu sou filho do cantar Métor de quem canta bem O mestre que me ensinou Da aldeia nova, seu vento De guias, Santa Luzia Da aldeia nova, seu vento De guias, seu vento De guias, Santa Luzia De briches, consulação De serpa, Santa Maria De guias, consulação De serpa, Santa Maria De serpa, Santa Maria De serpa, Santa Maria